Boa tarde, meu nome é Cláudia Brodskin e eu sou do Instituto Gonçalo Muniz, da Fiocruz Bahia, e eu participo da Vice-Diretoria de Ensino dessa instituição. Então, com esse advento da pandemia, nós resolvemos fazer uma atividade remota de ensino com os nossos alunos de pós-graduação e, para isso, nós contamos com todas as pessoas envolvidas na Vice-Diretoria, como a doutora Patrícia Veras, que é a diretora de ensino da Fiocruz, e mais também as coordenadoras da pós-graduação, doutora Valéria e doutora Débora. Uma vez que nós estamos vivendo este momento, nós resolvemos realizar uma série de seminários com os vários temas diferentes como, por exemplo, a filogenia do vírus, a parte de aspectos epidemiológicos, a interação entre o vírus e a célula, a parte da imunologia, tanto aguda quanto crônica, as sequelas que podem advir dessas doenças. Escolhemos também diagnóstico, tratamento, vacinas e uma outra série de diferentes temas. Nós tivemos 90 alunos matriculados, eles se dividiram em grupos e, a cada dia, a cada sessão, que acontecia uma vez por semana, durante a tarde, eles apresentavam os resultados daquele artigo e nós discutíamos as principais implicações, qual era o conhecimento que estava sendo obtido naquele momento. Assim, eu acho que o sucesso do nosso curso se deveu ao grande envolvimento de todos os professores da pós-graduação, bem como dos nossos convidados. Eles participaram ativamente das discussões, as sessões tinham uma duração de três horas, durante duas horas nós discutíamos os trabalhos e, na última hora, esse especialista, esse convidado, ele dava uma palestra sobre aquele assunto. Então, isso foi muito bom, porque ampliou ainda mais o número de participantes e eu acho que o sucesso de tudo se deve, realmente, ao envolvimento de todas essas pessoas, dos nossos convidados, dos nossos alunos e dos nossos professores. Então, nós ficamos muito contentes, nosso feedback foi muito bom, um feedback positivo e tomamos, portanto, uma atitude importante nesse momento de pandemia, realizando essa atividade remota de ensino. Obrigado. Obrigado.